E um atleta de crossfit que foi atingido na cabeça com uma barra de 120 quilos. Esse objeto foi arremessado por um colega que perdeu o equilíbrio e jogou essa barra. Apesar do susto, o jovem passa bem. O atleta Paulo Gomes levanta uma barra de peso durante um torneio de crossfit. Segundos depois, é atingido na cabeça pela barra de um competidor, que se desequilibra. A barra pesa 120 quilos. No calor do momento, quando aconteceu, foi um susto realmente muito grande. Porque aquela barra lá tinha 120 quilos, entendeu? Então, assim, poderia ter acontecido uma tragédia mesmo. O Paulo foi hospitalizado e precisou fazer uma bateria de exames. Havia o risco de uma grave lesão no crânio ou coluna, o que felizmente não aconteceu. Ele precisou ficar afastado dos treinos por alguns dias e segue a observação. Mas já foi liberado a retomar a prática do esporte que tanto gosta. Eles se preocuparam comigo, conversei depois com o atleta, ele me pediu desculpas. Foi, assim, realmente um acidente que aconteceu e que pode acontecer em qualquer outro esporte, né? Esse neurocirurgião explica a importância do acompanhamento médico depois do trauma. Após um traumatismo crâniano, alguns sintomas como dores de cabeça, tontura, alteração de comportamento, podem aparecer dias até semanas. Então, isso poderia acontecer desde destes neurológicos, como perder a movimentação, perder a região da fala, ou até chegar no estado vegetativo, ou eventualmente até a morte. Foi a treinadora do Paulo que gravou o vídeo. Ela alerta para os cuidados durante os treinos e competições. O evento ali estava preparado. Agora, a gente também tem que priorizar, como atleta, a segurança dos outros, né? Tanto a minha segurança própria quanto a dos outros. Eu nunca pegaria uma carga que eu não tenha certeza que eu consigo estabilizar ela. Então, eu priorizo tanto a minha saúde quanto a saúde do próximo, né? Tchau, tchau.